Olá a todos! Faremos hoje a correção da prova de 25, questão 25 de Ciência da Natureza e suas tecnologias, até questão 30, 31. Vamos lá, até já! Bom, dando prosseguimento à aula passada, a gente vai ver, na questão 25, ENEM 2009, o ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova. Que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, olha só o que vai acontecer. A 560 km de altura, os astronautas se aproximarão do Hubble. Dois astronautas sairão do Atlantis e se dirigirão ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou, Esse telescópio tem a massa muito grande, mas o peso é pequeno. Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta, ela não tem cabimento, veja só. A força peso, ela é massa vezes a gravidade, certo? Fabiane foi para Minas Gerais. Então, força, peso é dado pela massa vezes a gravidade. Bom, se a massa é grande vezes a gravidade, você pode inferir que o peso também é grande. Que são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Beleza? Aí já matamos a charada. Outra análise que a gente pode fazer, você observar a Terra, analisando a Terra, um astronauta, ele não fica em orbitador. Primeiro ele tem uma velocidade, uma aceleração centrípeta. Então, quem vai segurar ele, na verdade? Quando você vê uma nave, e essa nave está ainda sobre a ação do centro da Terra, quer dizer que ela está sobre a ação da gravidade. Mesmo que ela tenha um componente horizontal, que é a velocidade horizontal, ela vai ter uma resultante, certo? E essa força resultante é que vai gerar esse movimento orbital. Então, aqui falando de órbitas, a gente também tem que lembrar sempre da lei de Kepler. Período ao quadrado sobre raio ao cubo. Essa é a razão de Kepler. Ok? Então, é muito importante a gente lembrar isso. Período é o tempo ao quadrado. E o raio é a distância média do diâmetro ao cubo. Beleza? Bom, então, todas as respostas que estiverem falando se justificam estão erradas. Está errada, eu nem vou ler. Eu não vou perder esse tempo. Na hora da prova, eu nem vou perder tempo. Claro que você deveria dar uma olhada para não ter problema, né? Então, se justifica porque o tamanho do telescópio determina a massa? Não. Enquanto se você pegar uma bolinha de chumbo. Uma bolinha de chumbo, galera. E um isopor desse tamanho, pode ser que a bolinha de chumbo seja mais pesada. Ou tenha maior massa. Então, aqui está errado. B. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio. Inércia tem a ver com a massa. Mas, comparando com ele próprio, está dizendo que está errado. As coisas estranhas. E que o peso do telescópio é pequeno, porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Não, não é criado pela sua massa, é criado pelo astro, que é a Terra. C. Não se justifica. Essas são respostas. Uma dessas três. C, D e E. Porque a avaliação da massa e do peso de objetos tem por base as leis de Kepler. Não. A órbita tem as leis de Kepler. Órbita de um satélite. Mas não a massa. A massa, as leis de Newton. Beleza? Grave isso, tá? Leis de Newton. Primeira lei. Lei da inércia. Os corpos tendem a continuar seu movimento. Segunda lei. De Newton. Fabiane foi para Minas Gerais. Ou a força te leva a fama. Órbita de Newton. A força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Beleza? E a força é sempre dada em Newtons. Força é dada em Newtons. Em homenagem a Isaac Newton. E a terceira lei. A terceira lei que é a lei da ação e reação. Vamos dizer assim. Lei da ação. Ficou conhecida mais nos cursinhos, né? De reação. Para toda a ação de uma força, existe uma força contrária de mesma intensidade e valor igual, em módulo. Tá? Em módulo, são iguais. Você empurra a parede, a parede também te empurra no mesmo módulo. Claro que tem forças dissipativas que se perdem, né? D. Não se justifica porque a força peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio e a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Verdadeira. Resposta letra D. Aí eu vou ler só para a gente tirar dúvida. Não se justifica porque a ação da força peso implica em ação de força e reação contrária. Que não existe, sempre existe. Tá? Naquele ambiente, a massa telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume, de forma alguma. Se for um balão volumétrico, não é pelo volume que você vai analisar. Isso. Tá? É, a ação e reação é um pouco diminuta lá no espaço. Quase não existe, mas tem que ter sim. Não há deslocamento, né? Beleza? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Vendo aqui, então, mais uma questão. Questão 26. Os planos de controle e erradicação de doenças e animais envolvem ações de profilaxia e dependem, em grande medida, da correta utilização e interpretação de testes diagnósticos. Doenças, né? O quadro mostra um exemplo hipotético, ou seja, que não existe, de aplicação de um teste de diagnóstico. Hipotético pode ser como se fosse uma simulação, tá? Resultado do teste, positivo e negativo, total. Condição real dos animais, infectado. E não infectado. E aqui, total. Vamos lá. Então, o manual técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose, uma doença bacteriana, e da tuberculose, também doença bacteriana animal. Ministério da Agricultura, Pesquisa e Abastecimento. 2006. Adaptado. Considerando que no teste diagnóstico, a sensibilidade, palavra-chave, aqui a gente vai ter que ter o uso de palavras-chave, vão ser sublinhadas. É a probabilidade de um animal infectado ser classificado como positivo. Então, sensibilidade é um animal classificado como positivo, tá? Então, vamos lá. E a probabilidade de um animal não infectado ter resultado negativo. Então, sensibilidade é a probabilidade de um animal infectado ser classificado como positivo. e especificidade, especificidade, olha lá, é a probabilidade de um animal não infectado ter resultado negativo. Então, não infectado, resultado negativo. Ok? Maravilha! E aqui é um animal infectado, com resultado positivo. Beleza! A interpretação do quadro permite inferir. Vocês sabem o que é inferir, meus queridos? Inferir, quer dizer, se uma empresa 2013 construiu 3 milhões de carros, empresa de veículos e o crescimento foi de 10% no próximo ano, em 2014 eu vou ter o quê? 3 milhões e 300 mil veículos. Tá? Eu infiro. Eu posso usar uma lógica para inferir sobre o futuro ou o passado, analisando prognósticos. Beleza? Vamos lá. Ah! A especificidade aponta um número de 5 falsos positivos. Olha, tem gente que infere muita bagunzeira por aí, né? Astrólogo. Alguns religiosos aí são muito mentirosos, hein, galera? Cuidado, hein? Não infere um monte de besteira e tem gente que acredita. Cuidado, hein? Normalmente a inferência tem a ver com a matemática. Beleza? Bom, a especificidade aponta um número de 5 falsos positivos. Especificidade é não infectado ser negativo. Então, não infectado ser negativo, 912. Não é 5, né? Tá errada. A falsa. Aqui a gente vai usar a técnica de negação. Tudo que tiver, não estiver batendo com o 4, tá errado. O teste, a cada 100 indivíduos infectados, classificaria 90 como positivos. Vamos ver. A gente vai ter que fazer um fenômeno chamado inferência. Vamos ter que inferir. Infectados, positivos 45 e negativos 5. Total, 50. Então, o teste a cada 50 indivíduos. Se eu tiver aqui no total 100, concordo que aqui eu teria 90 e aqui 10. Conseguindo enxergar isso? Eu dobro, ó. Dobrando o valor de 50, eu dobro de 5 e dobro de 45. A inferência é a mesma. Então, vai dar 90 positivos. Verdadeira questão. Não tive como negar. Não tenho como negar, tá? É uma questão correta. E a C. O teste classificaria 96 como positivos em cada 100 indivíduos não infectados? Em cada 100 indivíduos não infectados. Então, se a gente dividisse aqui por 9,5, aí você teria um valor e não daria 96 não. Os positivos dariam, dividido por 9,5, daria um número muito menor, tá? Ou dividido por 10 aqui, do jeito que você quiser, não ia dar, não. Tá errado. D. Ações de profilaxia são medidas adotadas para o tratamento de falsos positivos. Então, ações de profilaxia, o que que é? De... Quando você tem... Toma uma medida profiláxica. Profilaxia é uma medida para evitar uma doença. São medidas... Saneamento básico, uso de remédios, etc. Uma série de fatores, tá? Então, ações de profilaxia são medidas adotadas para tratamento de falsos positivos. Não, de todos. De todas as pessoas para ninguém ter essa doença. E. O que que é o falso positivo? É o... É o negativo que deu positivo. Que não tem a doença e está com a doença. E é colocado como certidência. E. Testes de alta sensibilidade resultam em um maior número de animais falsos positivos? Não. Maior, alta sensibilidade vai diminuir os falsos positivos. E vai melhorar a cuidade. Ou seja, a forma de medir essa doença, de diagnosticá-la. Tá bom? Então, tá aí. Respondendo letra B. Resposta do nosso exercício. 27. Vamos lá. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social. Entre os quais se pode citar a chuva ácida. Chuva ácida está ligada, então, aos óxidos de enxofre. SO2, SO3. Beleza? Aqui eu vou apagar para a gente ter espaço. Né? Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o bicarbonato, o ácido carbônico, na verdade, né? Ácido carbônico formado pela reação do CO2. Então, vamos lá. Ácido carbônico. Ácido carbônico. Ok? CO2 é o dióxido de carbono. Atmosfera com a água, da 2O. HNO3. Então, você tem um óxido nitroso. Tá? Tá? Um óxido nitroso. E aí vai, né? Um HNO2, óxido nítrico. Depois você tem um H2SO4, um ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. E o H2SO3, um ácido sulfuroso. Beleza? Beleza? Então, ó. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir de reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre, gerados pela queima de combustíveis fósseis, carvão, gás natural e petróleo. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado. Esses aqui são todos ácidos, né? Ácido nitroso. Aqui também posso chamar de ácido, né? Ácido. Beleza? Bom, esse pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas as concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Sempre em dupla. Vamos ver qual é. Bom, só para vocês saberem, para a gente matar essa charada, deixa eu apagar aqui do lado, a gente tem que pegar a maior diferença entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, a gente vai analisar essa diferença. Pondo aqui todos os elementos que foram apontados, o CO2 não entra porque não tem diferença entre hidrogênio e oxigênio, né? Hn3, 2, H2SO4, H2SO3. Então, o que eu vou analisar? A diferença entre o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Então vamos lá, aqui tenho 3 e 2 3 oxigênios e 2 hidrogênios Então fica 3 menos 2, 1 Aqui 3 menos 1 3 menos 1, igual a 2 Aqui eu tenho 2 menos 1 Então é 2 menos 1 4 oxigênios e 2 hidrogênios Então fica 4 menos 2 E 3 oxigênios menos 2 hidrogênios Então 3 menos 2, saldo 1 Então os que tem maior diferença São os ácidos mais fortes Ácidos fortes Beleza? Que maravilha! Então qual é a resposta, turma? Vai ser item D Resposta, letra D H2SO4, que a gente já sabia que ele era bem forte É o ácido sulfúrico Todo mundo vai falar nisso Corrói tudo, né? Nossa, até aço Corrói sua pele, passaria por meio dos seus tecidos, né? HNO3 também é um ácido muito corrosivo Tudo bem? O que eles podem causar? Problemas no mármore Em estátuas Causar problemas nas caças das árvores Nos revestimentos dos vegetais E causam vários problemas Pinturas das casas, das fachadas Tá bom? Beleza! Então o problema da chuva ácida é muito importante A cidade de São Paulo Ela emana Hoje a cidade de São Paulo não é tão industrial mais Mas tem tantos veículos automotores Que São Paulo chega a emanar nuvens Com esses compostos a milhares de quilômetros Ela vai levar a chuva ácida para outros lugares O Canadá já acusou os Estados Unidos de mandar a chuva ácida para o Canadá Então isso é possível A China Imagina a China O que tem de chuva ácida não é a China O maior poluidor do mundo é a China Vou fazer mais uma questão? Vamos lá? Uma pesquisadora deseja reflorestar Uma área Deseja reflorestar uma área de mata ciliar Ciliar você pensa nos olhos Por isso que tem os cílios Então num rio A mata ciliar É a mata que fica Em volta Do rio Por isso que chama mata Ciliar Que vai margear o rio Tudo bem? Beleza? A mata ciliar é quase que totalmente desmatada Essa formação vegetal É um tipo de floresta muito comum Nas margens dos rios dos cerrados No Brasil central Em seu clímax Ou seja, quando ela atinge a sua maturidade Possui vegetação arbórea perene Que dura o ano inteiro E apresenta do céu fechado E apresenta do céu fechado Como uma floresta fechada Com pouca incidência luminosa no solo Porque está fechado Tem uma copa Copa das árvores Já entraram num bosque? Fica meio escuro lá dentro Luminosa e nas plântulas Plantas pequenas Sabe-se que a incidência solar de luz A disponibilidade de nutrientes E a umidade do solo São os principais fatores do meio ambiente físico Que influenciam no desenvolvimento da planta Para testar unicamente os efeitos da variação de luz A pesquisadora analisou em casas de vegetação Com condições controladas O desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas Da região desmatada Sob quatro condições de luminosidade Uma sob sol pleno E as demais sob níveis de sombreamento Para cada tratamento experimental A pesquisadora relatou Se o desenvolvimento da planta Foi bom, razoável ou ruim De acordo com os critérios específicos Os resultados obtidos foram os seguintes Bom galera Se você tem uma região Arborizada Tem lá N árvores De repente ocorre Um desmatamento Você tira Essa vegetação Que antes Era abundante E depois ela some E forma Uma região em que o sol Vai bater diretamente Sol pleno Beleza? A ideia é essa Dessa questão Então para reflorestamento Da região desmatada Que é essa região aqui Tem que plantar algumas plantinhas Que vão conseguir sobreviver Em sol pleno Beleza? Então é isso que é importante A gente saber Em sol pleno É só as plantas Que tem crescimento Então condição de luminosidade Vamos ver qual a relação A espécie 8 É mais indicada Que é 1 Uma vez que Aquela possui melhor adaptação Às regiões com maior incidência Não Com sol pleno Ela é ruim Logo a A está errada Então o que quer dizer Numa região desmatada As plantinhas vão receber Muita luminosidade Do sol E só as plantas Que gostam de sol Como girassol E outras plantas Capim Etc Grama E outras plantas Que vão sobreviver Beleza? A B E outras plantas Milhares de outros Vegetais Recomenda-se A utilização De espécies Pioneiras Isto é Aquelas que suportam A alta incidência De luz Como 2 É bom Em sol pleno Ela vai bem 3 Vai bem E 5 Também Alta incidência Por enquanto está certa A C Sugere O uso De espécies Exóticas Pois somente Essas podem suportar Falou disso No texto Não Eu vou usar o que? A técnica de negação Não falou Está errado A D Espécies De comunidade Clímax Como 4 E 7 Não Tem que ser pioneira Porque ela está em sol pleno 4 e 7 7 é ruim Ruim Sol pleno Então não dá Está errado E É recomendado o uso De espécies vegetais Estou falando só de vegetais Aqui Com melhor desenvolvimento A sombra Não Vai ter sol pleno Então Está desmatado Vai ter sol Concordam? Você tinha lá Um bosque Com uma vegetação Fechada O sol O sol quase não conseguia Entrar aqui Só batia aqui Na copa Nas copas Depois Ocorreu então Um desmatamento Aí o que acontece As plantas As plantas vão ficar expostas Totalmente As novas plantinhas Totalmente expostas A luminosidade Então é letra B de bola De bola A resposta Tudo bem Meus queridos Fui claro Pois Deem uma olhada Com carinho Na questão Leiam tudo Vou fazer aqui Uma paradinha Para você ler Você leia Beleza Então a gente passa Para frente Saímos da questão Vinte e oito E vamos agora Para vinte e nove Continuando Tudo bem até aqui? Estão vivos? Vamos lá Vamos lá Não dorme não Então a gente viu Como é danoso Danoso Que dana Que estraga O ambiente Reflorestamento Nem sempre Por exemplo No Pará Existem árvores Castanheiras Que duram Mil anos Deixa eu ver Se eu mostro Aqui para vocês Galera Mil Anos Vou mostrar Mil anos Sabe o que é Mil anos Uma árvore? Não sei se vocês vão enxergar Olha lá no Pará O que está acontecendo Vamos denunciar aqui Olha o desmateramento Gente Olha Vamos no Pará Olha o que está acontecendo Vou fazer carvão Para siderúrgia Olha lá Vamos denunciar aqui Demora mil anos Às vezes Quinhentos anos Para uma Castanheira Voltar ao seu tamanho Original E as No norte do país Estão virando carvão Para siderúrgicos É um absurdo Olha aí As toras Estoras De madeira Sendo levadas Aqui a revista National Geographic Tá Olha aqui Essa reportagem É muito legal A ferro e fogo Recomendo a todos A National Geographic Fazendo propaganda mesmo Que essa vale a pena Podem comprar Olha Recomendo Muito bom Então queridos A ideia é sempre Essa Vamos continuar aqui Na questão 29 Do ENEM 2009 Vamos que Vamos continuar No dorme não Vamos lá Vamos firme Os núcleos dos átomos Mostra a quantidade De nêutrons Em função da quantidade De prótons Então A quantidade De nêutrons Em relação A quantidade De Prótons Caplan Física Nucleais Do de Janeiro Guarabara O antimônio É um elemento químico Que possui 50 prótons E possui Vários isótopos Eu vou apagar Aqui do lado A gente já usou Então eu vou apagar Aqui Tá Deixa eu só Regular aqui Minha caneta Vou apagar Tudo que está Aqui do lado No vídeo Você pode voltar Né Entendeu Não tem problema Bom Agora Eu já tenho espaço Aqui para trabalhar Aqui do lado Vamos lá Querido osso Está falando do antimônio Vamos ler mais Então O antimônio Antimônio O que ele faz então? Então ele tem Nêutrons E prótons No seu núcleo Estamos falando De um átomo De antimônio Que é circundado Por N elétrons Em diferentes camadas Não é? Não é? Cada um A sua camadinha Beleza? Bom Esse é um átomo Clássico A gente sabe Que o átomo Não se comporta Dessa maneira É um pouco mais complexo A gente também define Fazendo isso Um átomo O famoso desenho De átomo Beleza Tem da formiga atômica Também Formiga atômica Lembra? Lembra? Bom Mas vamos continuar aqui Possui isótopos Vários isótopos Relembrando que Isótopo Iso É igual Em vez de você olhar Para o topo Você olha para a base Então Os isótopos Podem ter Vários tipos Isótopos Do carbono 14 Carbono 13 Carbono 12 Notem Que o Z O elemento Ele é formado Por Um elemento químico Ele é formado Da seguinte maneira Veja lá Presta atenção Elementos Você já sabe Pula essa parte Mas vamos lá A É o número De prótons E nêutrons E Z É o número De Prótons Prótons Só para você saber Começando a análise Aqui da nossa questão Quer dizer Elemento positivo Tá O nêutron É neutro Carga zero Próton Quer dizer Em grego Positivo Tá E o elétron Negativo Então próton É positivo E o eletro É negativo E o neutro É neutro O nêutron É neutro Por isso o nome Beleza Vou apagar Opa Vou apagar mais Aqui do lado Vou precisar de espaço Daqui a gente vai usar Mais a lógica Nessa questão Bom Continuando A análise Então você acabou de ver Que o átomo É formado por Nêutrons Prótese Só uma revisãozinha Muito bem E aí O que diz aí Átomos que só se diferem Pelo número de nêutrons Então na verdade Se eu observar aqui Os isótopos do carbono Veja lá Os isótopos De carbono A diferença está Aqui não é nêutrons Mais próton Nêutron mais próton Nêutron mais próton Se eu tenho 14 Se eu tenho 14 Se o A É nêutron mais próton O A vale 14 Nêutron não sei Próton eu tenho 6 Estou falando desse caso aqui Então vai ficar N é igual a 14 Menos 6 N é igual a 8 Então o número de nêutrons É 8 Aqui 13 menos 6 Nêutron igual a 7 12 menos 6 Nêutron igual a 6 Então há uma diferença No número de nêutrons Só para demonstrar O que a questão está pedindo O difícil dessa questão É observar o gráfico Não é fácil você verificar Aqui do lado Aqui ó Quais são os elementos Mas aí eu vou te dar algumas dicas Então vamos lá Primeiro Para você identificar isso A olho Você teria que verificar o que? O antimônio é um elemento químico Que possui 50 prótons Então você já olha aqui Para os 50 Concorda? Estou falando o número de prótons Você segue a risca O número de prótons Nos isótopos muda? Não Aqui é o Z Aqui é o Z E aqui é o Z É igual O número de prótons É igual Tá bom? Então vamos lá Se você tiver a prova em mãos A prova 2009 amarela Ou qualquer outra versão Tenta achar a prova Para você olhar E você acompanhar junto comigo Pausa o vídeo Pega a prova E dá uma olhada comigo Vamos lá Então A Entre 12 e 24 Ó Então ó De acordo com o gráfico Os isótopos Estáveis de antimônio Possuem 12 e 23 nêutrons A menos Que o número de prótons Aqui Ninguém Ninguém Ó Aqui é crescente Os números Né? Se é 50 Eu vou só olhar Para essa reta aqui Ó A dica é essa A reta está aqui Ó Tá? Eu não vou olhar Nem para o lado E nem para o outro Não preciso olhar Eu não vou olhar Tá? Eu só vou olhar a relação Todo o eixo Todo o gráfico Y X Ele tem pontos Em X E pontos em Y Que vão 1 e 2 Por exemplo Então É 1 e 2 São As coordenadas Do meu gráfico Então para cada dado Que eu tenho aqui Eu tenho um dado lateral Beleza? Bom Para onde eu vou olhar aqui? Vamos fazer um zoom Agora Ainda bem que a gente pode fazer isso Na prova não dá Eu não teria que olhar Os iso Iso é igual Iso Aonde que está a iso aqui? O número de prótons Que é igual a quanto? Gente No antemônio 50 Tudo bem? Então eu vou olhar Os elementos Quais os números De nêutrons Desses elementos Porque as respostas Estão em relação Ao número de nêutrons Então a relação Vai estar do lado Esquerdo Aqui Desse lado Então quem são Os caras Que tem 50 Prótons? Esses aqui Eu só olho Para essas bolinhas A primeira bolinha Vai estar aqui Mais ou menos A última bolinha Vai estar mais ou menos Aqui Eu não tenho uma precisão Numérica Eu sei que esse é um pouco Maior que 60 E vai de um intervalo Um pouco maior Que 70 Concordam? Beleza Beleza Então agora eu já posso Responder a questão A Entre Então ó De acordo com o gráfico Os isótopos Estáveis de antemônio Possuem Um número Que é maior Que 50 Concordam? Um pouco maior Que 60 Um pouco maior Que 70 Essa vai ser a resposta Entre 12 E 24 nêutrons A menos Não A mais Está errado B Exatamente o mesmo Número de prótons E nêutrons Não Não tem 50 Nenhum aqui Tem 50 Concordam? Nenhuma bolinha aqui Então está errado C Entre 0 E 12 nêutrons A mais Que o número De prótons Não Nenhum Zero Seria o número De 50 Zero nêutrons A mais Nenhuma tem 50 Um pouco a mais De 60 Tem mais de 70 Até né Está errado A D A C A D Entre 12 e 24 nêutrons A mais Nêutrons A mais Que o número De prótons Opa Pouco mais de 60 Pouco mais de 70 Está Candidata Vamos pensar Que está certo Já F Entre 0 Opa Tem 50 E 62 É assim que você pensa Zero mais 50 E 12 mais 50 Que daria 62 Mas aqui Não pode nenhuma Ter 50 Provo que está errada Então a resposta É letra D Questão Um pouco difícil Para analisar Mas Que dá para a gente fazer Resposta Letra D Tudo bem? Dá uma examinada Revisa o vídeo Várias vezes Que essa é uma Questão de análise Visual Você tem que estar Com o olho em dia Tudo bem? Beleza Quem precisa de óculos Leva óculos Para a prova do Enem Tá bom? Então está aí E a última Penúltima Questão Vamos lá A última Questão Questão 30 Considere um equipamento Capaz de emitir Radiação Eletromagnética Com comprimento de onda Bem menor Que a radiação Ultravioleta Suponha que a radiação Emetida por esse equipamento Foi apontada para um tipo Específico de filme Radiográfico E entre o equipamento E o filme Foi posicionado O pescoço De um indivíduo Quanto mais exposto A radiação Mais escuro Se torna o filme Após a revelação Após acionar O equipamento E revelar o filme Evidenciou-se A imagem Mostrada na figura Vocês estão vendo Que tem umas regiões Que estão mais brancas E já uma que tem ossos Ricos em cálcio É ou não é? Então vamos lá Dentre os fenômenos decorrentes Da interação Entre radiação Essa radiação É o raio X Tem alta energia E os átomos De indivíduos Que permitem A obtenção Dessa imagem Incluem-se Então a gente não pode tomar 2 mil Radiografias por ano A gente tem um limite Então a gente pode ter Um friccionamento De alguns átomos Gerando Um problema Nas nossas células Que pode danificar O DNA E gerar mutações Genéticas Que podem causar Câncer Por exemplo Então a absorção Da radiação Eletromagnética Consequente Ionização Dos átomos Átomos de cálcio Se transforma Em átomos De fósforo Não Dentro do osso Também tem fósforo Já tem fósforo E o cálcio Não vai se transformar Em fósforo Não B Maior absorção Da radiação Eletromagnética O raio X É uma onda Eletromagnética E ele é feito Pela Desaceleração Do elétron Desaceleração De um elétron Ou De elétrons Tá E aí ele fica Muito energizado E vai com tudo Ele bate numa placa Na verdade A máquina de a raio X Ela funciona Dessa maneira Você tem aqui Uma bomba De volts Kilovolts E são emitidos Numa placa De tungstenil Que tem um certo ângulo Uma angulação Essa placa Deflete então No paciente O paciente Tá lá deitado Tá Aí você tem aqui Ele liga a máquina Vai Pá E aí o raio Os raios Vão ser direcionados No seu corpo Qual a absorção Da radiação eletromagnética Pelos átomos de cálcio Que por outros tipos De átomo Verdadeiro Por enquanto Verdadeiro C Maior absorção De radiação eletromagnética Pelos átomos de carbono Não Os de carbono Vão deixar passar Que é o tecido mole Aqui o raio-x Passa de uma vez D Maior refração Ao atravessar Os átomos de carbono Não E Maior ionização De moléculas de água Que de átomos de carbono Não Então a resposta é letra B O cálcio Então vai impedir Na verdade A passagem Da radiação Do raio-x Eletromagnético E por isso Vai se tornar Uma cor Esbranquiçada No raio-x Tudo bem? Que maravilha! Então a gente termina Essa análise Da prova do Enem E depois Vamos falar mais Sobre esses assuntos Então Grande abraço Para vocês Espero que vocês tenham gostado Dos assuntos Que a gente viu Até lá Estudem bastante